E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e hoje vamos para a atualização de aplicativo de sistema, mais uma vez, cara, mais atualização. Tá pipocando o aplicativo, jovens, é, vamos lá, dá uma olhada nisso aqui e você já vai descendo aí, inscrevendo o canal, ativando o sininho das notificações e vamos lá. Tá, jovens, antes eu queria falar com vocês o seguinte, já foi lá na Gorilla Shield? É, sério, cara? Vai lá, primeiro link aí na descrição, tá? Use o cupom CJ05 e faça a festa, tá? Bom, jovens, vários produtos de qualidade, Power Bank, capinhas, fones de ouvido, inclusive, eu testei aqui o Symmetric Air Buds e é sensacional. De longe, o melhor fone de ouvido que eu já testei, tá? Então, não perde tempo. Primeiro link na descrição, Gorilla Shield, use o cupom CJ05 e faça a festa. Bom, jovens, vamos lá, primeiro aplicativo aqui é o Galeria Chinês. Antes, jovens, eu tenho que falar para vocês que eu vou deixar dois galerias na descrição, tá? Eu vou deixar o Chinês e vou deixar o Global, tá? Ou seja, por quê? Por quê, jovens? Eu uso o Chinês e eu vou explicar para vocês por quê. Então, ó, eu vou atualizar o meu aqui, já está atualizado, tá? Eu estou usando a versão já e é o seguinte, vamos lá. O Galeria, eu não sei se é o Galeria Chinês que eu estou usando. Acho que eu estou usando o Galeria Chinês. Galeria Chinês, isto. Vamos ver aqui. Isso mesmo, eu estou usando o Galeria Chinês. Deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó, é o Global, tá? O Global, jovens, é o seguinte, como vocês podem ver, ele só faz backup pelo Google Fotos. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu uso o Chinês. O Global está até com a nomenclatura maior que o Chinês, tá? É, jovens. Então, eu desinstalo as atualizações e vou lá e volto para o meu Galeria Chinês, tá? O Global, em números, ele está mais atualizado do que o Chinês, mas eu vou explicar para vocês por que eu gosto de usar o Chinês, ó. Eu entrei aqui, aqui está o Galeria Chinês, tá? Beleza. Eu gosto de usar o Chinês. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu já atualizei o meu aqui e aqui, ó, eu já estou com ele aqui, tá? E olha só, vindo aqui nas configurações, eu já gosto de deixar só as fotos da câmera e aqui, ó, eu venho em Settings e eu tenho a opção de sincronizar com a Mi Cloud. Então, eu clico aqui, ó, e sincronizo com a Mi Cloud. O Chinês, você tem essa opção, tá? O Global, você não tem. E aí, eu tenho várias fotos aqui que eu posso sincronizar com a Mi Cloud, tá? Então, ele vai puxar aqui os meus álbuns, tudo do jeito que eu já sincronizei, coisas que eu já usei e que vão aparecer aqui no meu aparelho. Se você não liga para isso, então não tem necessidade de você usar o Chinês. Você pode instalar o Global, que ele vai ficar todo em português, tudo e tals. Em questão de funcionalidades, é a mesma coisa, tá? É basicamente a mesma coisa. O que muda é justamente o fato de sincronizar com a Mi Cloud, que é o que eu gosto de fazer, fechou? O próximo aplicativo é o Rádio, Rádio FM, tá? Também atualizou. Para aparelhos que não tem suporte ao Rádio FM, ele instala e funciona, tá? Então, ó, eu vou entrar nele aqui, certo? Inclusive, eu instalo ele aqui no 12T Pro, que não tem Rádio FM, mas eu instalo. Por quê? Porque as rádios agora são via streaming, tá? Então, olha só para você ver. Você tem aqui todas as rádios que você pode ouvir, tá? Aqui você tem podcasts. Abriu muito mais podcasts aqui para eu poder ouvir. Inclusive, o Flow agora. Eu não tinha o Flow podcast, agora já tem, tá? Então, tem Nerdcast, tem o JJ, tem vários podcasts aqui. Eu sou suspeito de falar porque eu, particularmente, não gosto de podcast. Para mim, assistir um podcast, o assunto tem que me interessar demais. Mas é muito mesmo, tá? E a questão das rádios via streaming, né? Que foi o que eu falei. Você pode clicar aqui e escutar uma rádio via streaming, ó. Vou fechar aqui para não dar direitos autorais. Beleza, jovens? Aqui nós temos as configurações, né? Que só tem isso aqui. Ele tem propagandas, tá? Infelizmente, vai ter propagandas. Aqui você consegue criar favoritos, tá? De rádios, tá? Eu acho que é... Você clica na rádio. Deixa eu baixar só o volume aqui. Você clica na rádio aqui. E você pode colocar ela como favorita aqui, clicando nessa bandeirinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui. É o time para desligar. Vamos supor que você vai escutar uma música para poder dormir. Então, você clica aqui. E você pode escolher um time para desativar. Caso você durma aí com fone de ouvido, para não ficar aí, né? O negócio aí no seu ouvido o tempo todo. Olá, ele. Você vai... Você vai... E programa para desligar. Beleza? E o próximo aplicativo aqui é o Security Chinês, tá? Se você instalar... Eu recomendo você instalar o Security Chinês apenas em dispositivos que estejam na HyperOS China. Por quê, Ciro? Porque você perde muitas funcionalidades, inclusive o Game Turbo. Então, você vai perder lá o Game Turbo, certo? Eu não acho vantagem você perder a barra lateral do Game Turbo, tá? E várias outras funcionalidades aí vão, né? Não vão ser compatíveis. Vai ficar tudo em inglês, tá? Então, eu não recomendo estar instalando o Security Chinês em HyperOS Global. Tanto que eu nem vou instalar no meu aqui. Fechou? É só para quem está na HyperOS China e quer fazer a atualização. Beleza? E o último aqui é o aplicativo de temas que veio mais uma atualização, tá? Ô, jovens. A outra atualização que saiu antes, teve uma galera relatando alguns bugs. E alguns bugs um tanto estranhos com relação à atualização. Só que o que acontece, jovens? Eu não tive esses bugs. Então, eu não tive como corrigir. Vamos dizer assim. Por quê, Ciro? Uai, você não quis. Jovens, é porque é o seguinte. Para mim, poder corrigir um problema, eu tenho que experienciar ele. E eu não tive problema com a atualização do aplicativo de temas, a última atualização. Tanto no 12T Pro quanto no Redmi Note 13. Eu não tive problemas. Tá? Então, essa questão, eu não consigo, eu não consegui identificar o problema. Tá? Mas saiu outra atualização. Quem quiser fazer a atualização aí. Certo? Não veio nada de diferente. Apenas correção de bugs, tá? O aplicativo de temas continua a mesma coisa. Certo? Vem aqui o plano de fundo aqui. A gente tem agora alguns planos de fundo. Algumas artes aqui. Você pode escolher o plano de fundo agora por categorias. Como vocês estão vendo aqui. Então, tem algumas categorias bem interessantes. Só que aqui, jovens, eu achei que isso aqui é um tanto quanto, meu Deus do céu. Por quê? Isso aqui é um serviço de assinatura de wallpapers, cara. Me fala, fala pra mim. Você vai querer pagar um serviço de assinatura de R$3,00 por semana pra baixar wallpapers que você baixa de graça na internet? Assim, é só uma sugestão. E vários, na própria aplicativa de temas, tem vários wallpapers até bacanas pra você baixar, tá? Olha aí. Pra você usar de graça. Então, eu acho que um serviço de assinatura de wallpapers é uma coisa tão ridícula, cara. Sim. Né? Cada um que seu cada um. Bom, jovens, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Então, é isso. Quem gostou, dou like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.